O governo da Coreia do Norte afirmou hoje ter feito um teste com uma miniatura de bomba de hidrogênio. Por meio de uma nota, o governo brasileiro condenou o teste realizado com o artefato nuclear e disse que a atitude constitui clara violação às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O governo brasileiro conclamou a Coreia do Norte a cumprir plenamente suas obrigações perante as Nações Unidas e a se reintegrar o mais rápido possível ao Tratado de Não Proliferação Nuclear.